Fala, moleques e bonecas! Beleza? Pock aqui. E Emily, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui com mais um... Pock! Hoje, pessoal, nós estamos mostrando aqui uma troca, gente, muito legal pro canal, que é o seguinte... É a vingança, meu. É a vingança, cara. É uma simples vingança, cara. Porque é o seguinte, pessoal, não sei se vocês assistem aí todos os vídeos do canal, mas o resenho simplesmente pegou eu e colocou o meu colchão enquanto eu dormia... Não foi só... Na rua. Não foi só eu. Eu também. Várias pessoas passaram por isso, cara. É um ódio junto. Não, na verdade, foi só eu e você. Não, ele fez com outras pessoas da casa também isso. Com a Estela, com o mochão. Ah, é. Com a Estela ele também fez. É mesmo. Agora que eu lembrei. Fez várias pessoas. Então, pessoal, hoje eu e Emily estamos aqui pra nos vingarmos do resenho. Em nome de todos que passaram por isso. Exatamente, pessoal. E hoje, o que eu fiz, pessoal? Eu comprei um remédio. Deixa eu mostrar aqui pra você. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Esse remédio aqui, ó. Se liga só, eu comprei. Eu gastei do meu bolso. Ó, vou mostrar pra vocês essa pelurazinha aqui. Esse negócio. Meu amigo faz você dormir igual uma pena. E cara, ele tá dormindo lá. Ele desmaiou. Nenhuma bomba acorda ele, juro. Pois é. E ele tava falando assim, ah, tô com sono, então eu vou tirar um cochilo. A gente já fez o teste, a gente cutucou ele. Não acorda. Dormiu em que ele não acorda, ele não acorda. Exatamente. Então, pessoal, hoje, vingança. Vamos colocar nosso amigo Resenho na piscina. Chegou a vingança, meu. Exatamente. Então, mano, deixa o seu like aí, galera. Se tiver 100 mil likes nesse vídeo, eu vou simplesmente tirar as quatro rodas do carro. O que você acha que ele vai fazer? Nossa, meu, ele vai ficar muito bravo. Vai ficar bravo. Nossa, ele vai... Ô, de verdade, você tem que ter cuidado, né? E galera, deixa o like aí, então. E o meu Instagram e o da Emely tá aqui na nossa cabeça, ó. Segue lá. Segue a gente lá. Tem bastante coisa pra vocês. Exatamente. O meu tem muito. E enfim... Ficou bencioso, cara. Ficou muito. Enfim, galera. Vem cá, gente, ó. Se liga. Vem. Vamos lá, vamos ver como é que ele... Vamos subir, tipo, a gente vai fazer o silêncio. Mas é aquele que ele não acorda apre nada, cara. Aquele remédio é ótimo, né? E aí, galera. A Emely esqueceu a porta do quarto aberto. A gente foi lá. A gente foi lá pra poder viver se ele realmente tinha dormido. Só que era de rumo, hein? Tá esquecido. Deixa eu fechar o pó. Tá me bom. Você vai comigo? Vou acelerar a luz. Eu acho que é melhor não. Vai. Ele tá mexendo. Será que tá passando o efeito do remédio? Não, é o remédio. Eu acho que tá passando o remédio que a gente deu pra ele. Então vamos rápido. Vamos rápido. Vem. Devagar. Ai, cara, será que eu vou aguentar? Vai. Segura. 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 O bichinho tá pesado. Se puxa de baixo. Vai. Esse. Eu acho que vai. O bicho que ele está indo. Eu acho que vai. Eu acho que vai ficar com ele. Jesus, ele quase acordou. Porra da porra nenhuma. Ele está muito atensado, eu estou andando. Pessoal, a gente é lá embaixo. Na perada da escada foi difícil carregar ele. Foi. Porque ele fica toda hora mexendo. Só que eu não sei se ele é sonal, pô. Ou se ele está acordado. Não está, ele não está acordado. Não está aqui, não é possível. Olha a cara dele. É, vai. Puxa. Vai. Vai, bebê. Devagar. Vai. Ajudando. Quase. Ajudando. O que é isso? Ai, eu... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vou ficar em casa. Não vou ficar em casa. Vai, ele vai fazer alguma coisa. Ele tá pesado demais. Sai, vem. Shhh, shhh, shhh. Shhh. Oh, 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 oh. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu quero ajuda. Pessoal, a gente já tá aqui embaixo na piscina. Os dedos doendo. Os meus dedos, eu acho que eles não existem mais. Não, tá mais acabado com o dedo, porque foi eu que trouxe aqui. Ela não faz nada. Mas enfim, a resenha já tá aqui, velho. Olha só. E agora chegou a hora de glorificar isso, mano. Ele tá correndo. Ele acordou. Você ficou muito desgraçado, gente. Ele acordou um pouco. Ele já ia me xingar. Pelo menos eu cortei o xingamento dele. Mas ele deu o tempo. E aí? Não é bom colocar os outros na piscina? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você já fez isso comigo várias vezes. Eu não fiz nada. E aí? A água da piscina tá boa? Bom, a gente é desfinada. Não vai fazer virar um. Para. Olha que calor que tá. É? Acabou a água. Refrescou? Nossa. Ótimo ser acordado assim, né? Nossa. Gostoso, não é? Você se acordar na piscina. É uma delícia ser acordado assim, né? Você acorda ainda antes da hora um pouquinho. Caraca, pior que... Acordou antes da hora. Que merda. Pior que eu pensava que tipo assim... Quando eu gravava os vídeos eu achava que eu nunca ia cair numa dessas. Ah. Porque você não... Um pouquinho antes dava pra salvar ainda, mas não foi. Nossa, que estranho. É estranho, não é? Você é dormir na cama... E é... Acordar na piscina. Acordar na piscina. Nossa, vocês estão muito ferrados. Fiquei ferrado. Você já fez isso com a gente tantas vezes. Já fez isso um tanto de vezes. Verdade. Fez isso com a gente um monte de vezes. Vem aqui. O que? Eu não molhei. Você vai me molhar. Você vai querer me abraçar. E a água... Ah, e outra coisa que você não sabe. O piscineiro veio aqui e ele colocou um produto químico muito forte na piscina. Você vai morrer. Se eu fosse você, eu ia tomar banho, viu? Porque eu tô sentindo arder aqui, velho. É, cara. Eu tô tomando banho. Você é burro? Eu não sou burro, não. Você que é? E você escolhe esse dia pra me jogar na piscina? Ué, eu ia fazer o quê? Foi o único dia que você tava dormindo igual uma pedra. Dormindo não, né? Por quê? Não! 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 Você não vai me jogar! Para! 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 Eu não tenho roupa pra ir embora! Para! Você não vai me jogar! Me ajuda, Emily! Me ajuda, Emily! Me ajuda, Emily! Me ajuda, Emily! Ai, eu ralei meu braço inteiro! Que velho tomou, velho! Espera que eu... Eu surto a ponte, caíva! Ai, eu mostrei! Caíva igual ponte! Ralei meu braço inteiro! Ralei! Meu, fecha meu desabento a jogar o ponte! Eu te enxuguei! Eu te enxuguei! Tá chanês do morrer! Meu rui! Vocês... Meu rui! Vocês estão ferrados, gente! Me ligo! Vai, toma banho, senão você vai morrer! Se brotou! Legenda por Sônia Ruberti